Mais de 18 milhões de empresas funcionam hoje no Brasil. Salões de beleza e lojas de roupas lideram o ranking de empreendimentos que foram abertos no país nos quatro primeiros meses do ano. A pesquisa do Ministério da Economia mostra ainda que o tempo para abrir o negócio está menor. O mapa de empresas mostra informações atualizadas sobre os estabelecimentos comerciais registrados no país. Bruno é empresário em Brasília há 12 anos. Para quem está querendo empreender, isso é maravilhoso, porque esse dia vai ter um norte já. Essa análise de mercado que eles te dão é muito boa. Onde está fechando mais negócios, onde estão abrindo mais, onde é mais rentável, possível concorrência. No primeiro quadrimestre deste ano, foram abertas 1 milhão e 38 mil empresas, o que representa um aumento de 1,2% em relação ao último quadrimestre de 2019. Neste mesmo período, foram fechadas cerca de 351 mil empresas. Em abril de 2020, excepcionalmente, já em decorrência dos impactos da pandemia, nós vimos uma redução de em torno de 30% no volume de novos negócios sendo criados. No entanto, não houve impacto com o número de empresas fechadas, encerradas nesse período, a partir da pandemia do coronavírus. O mapa de empresas veio para facilitar o acesso a informações precisas relativas a negócios no país. A ferramenta é acessível a qualquer pessoa e permite acompanhar, por exemplo, o movimento de abertura e fechamento de empresas por tipo de atividade e localização geográfica. Os setores que mais abriram empresas no primeiro quadrimestre foram cabeleireiros, manicure e pedicure, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, promoção de vendas, obras de alvenaria e fornecimento de alimentos preparados para consumo em casa. O mapa também mostra o tempo para a abertura de uma empresa no Brasil, que é em média de 3 dias e 21 horas. Isso é reflexo não apenas das medidas que vêm sendo adotadas no âmbito do governo federal para simplificação e desburocratização, mas também é fruto do processo de transformação digital de serviços. E para acompanhar mais informações sobre o mapa de empresas, é só acessar www.gov.br barra economia.